oi e as pernas dói? não dói? quase estou no peito da gente verdade, eu durmo com essas pesadas no peito, nas costas eu virei e falei, vou deixar 3 horas ela gritando e brincando e eu com sono, eu virei de um lado embaixo do outro e ela não assinei aí ela foi indo com o pé assinei e fez uma pesada minha filha ela foi virando assim, bem muito feia gostoso que gostoso tem um olho muito brilhoso olha que ela tem que molhar ela fala com os olhos fala isso olha o que ela achou olha o que ela achou ela está virando por causa da costa aqui olha o que ela achou que gostoso oi, ela gostou você viu que ela virou de ladinho ai que gostoso mas se eu falar para você que essa fase ainda é mais gostosa ainda depois do anexo começa a fazer um pouquinho de birra assim é muito gostoso é um pouquinho mas é gostoso também mas não faz birrinha já mas com o anexo eu acho que vai sair são fases diferentes de uma mais gostosa